Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Opinião do Torcedor. Bom, falar do jogo do Atlético e do Santos, o primeiro jogo foi 0x0. E bom, o jogo está aberto, mas eu acho que vai ficar difícil para o Atlético levar essa vaga, porque o Santos, com esse resultado de 0x0, e sendo um time que tem muita força dentro de casa, o meu palpite, numa situação normal, é que o Santos passe. Agora, olhando pelo outro lado, olhando pelo lado do Atlético, tentando buscar uma segunda opinião que seja, foi 0x0, ou seja, o Atlético não ganhou, mas não levou gol. Então, o Atlético, num empate de 1x1, valendo o gol fora, leva o Atlético. E não é, acho eu, pelo menos no que eu vejo do Santos jogando e do Atlético, eu não acho nada impossível que o Atlético consiga aí, na Vila Belmiro, ou no Pacaembur, acho que o jogo vai ser no Pacaembur, que o Atlético não consiga um empate ali de 1x1, de 2x2. Acho difícil ganhar, sendo honesto, acho difícil ganhar. Acho difícil, inclusive, que esse jogo lá fique no 0x0, igual foi no Independência. Mas, como eu disse, o meu palpite, numa situação normal, é que o Santos passe, porque o Santos, com esse jogo ofensivo, de posse de bola, eu acho difícil ele jogar contra o Atlético, pressionando o Atlético, com a sua torcida e tudo mais, o ambiente do estádio, que o Santos não consiga fazer pelo menos um gol, ou até mais, enfim. Mas, como eu disse, é possível, sim, que o Atlético consiga, jogando muito bem, empatar esse jogo com gols, e aí a classificação vai para o Atlético. Mas, como eu já disse, o meu palpite é que o Santos, na condição normal, ele passe, né? Pelo que ambos vêm jogando, eu acho difícil o jogo terminar com empate. Acho que vai ter gols para os dois lados, porque eu acho que o Atlético também é um time bem forte. Ali o Thiago jogando muito bem, o Casares, o Luan, tem o Ricardo Oliveira que conhece bem o Santos. Então, acho que o Atlético vai conseguir fazer algum golzinho ali, mas acho difícil que o Santos também não faça. Então, é isso, galera. O meu palpite é o Santos, mas o jogo está em aberto. E é isso. Valeu. Um abraço.